Eu tenho alguns anjos lá na agência que são maravilhosos que não trabalham. São lindas, perfeitas, mas não trabalham. E tem umas outras que já estão trabalhando pra caramba já. Então, assim, não é muita beleza. É o estilo, é o jeito, é como se comporta. É o que o mercado pede nesse momento. E o que o mercado publicitário tá pedindo naquela hora, né? Entendi. Eu sou de fora, né? Eu não entendo nada disso daí, mal é má, por isso que eu falo... Eu tenho feito um pouquinho de tudo. Não teatro, né? Que é uma coisa que eu sou apaixonada e que eu fiz muito pequena. Vamos fazer com a marina. Vamos, vamos. Bora. Mas é tudo difícil, Cadu. Trabalhar principalmente com a gente, com o nosso corpo, com a nossa cabeça, com a nossa alma, com a nossa essência. Não tem... Eu acho que é tudo difícil. É, não tem nada fácil nesse mundo. A gente tem que pensar primeiro, a gente tem que pensar... E antes de tentar qualquer coisa, é estudar aquilo. Então, eu quero ser modelo, tem que entender o que é moda, tem que entender quem são os estilistas, o que eles estão querendo passar com aquilo, né? Então, eu falo muito pro pessoal lá na massa. Quer ser bailarino? Quer ser... Qualquer coisa artística, seja artista. Isso. Você tem que conhecer das linguagens artísticas primeiro. Sinta-se seguro. E a segurança também... Não tem mais você se posicionar, porque senão você fica marionete na mão do mercado, né? Você vira... Ai, hoje eu tô gostando de todo mundo de cabelo e tal. Aí todo mundo tá cabelo igual. Aí você não tem a tua atenticidade. Peace. É isso. Tchau. Você. Tchau, tchau.